Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse Mandicast Mascarado. Por que estamos mascarados? Porque nós vamos falar, em tempos de pandemia, sobre a proteção respiratória dos cirurgiões dentistas. O Mandicast é o nosso canal onde nós conversamos sobre os temas mais variados da odontologia. E hoje nós vamos falar sobre a proteção respiratória dos nossos profissionais. Eu vou tirar agora a minha máscara. Queria mostrar para vocês aqui que a Faculdade São Leopoldo Mandic tem se preocupado com seus alunos, colaboradores e professores. Tem providenciado aí os equipamentos de segurança para o retorno, como essa máscara aqui para transitar dentro e fora da instituição, assim como outras medidas que estão sendo tomadas. Então, para esse Mandicast aqui, eu tenho o prazer de convidar o professor Vitor Montale. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Marcelo, pelo convite. O professor Vitor Montale é mestre em patologia bucal pela São Leopoldo Mandic, doutor em patologia pela Unicamp, faz parte do grupo de trabalho de biossegurança do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e é docente aqui da faculdade, né, da graduação e da pós-graduação. E convidei o professor Vitor para falar sobre esse tema porque ele encabeçou um e-book sobre essa proteção respiratória. E como que surgiu essa ideia, professor? Essa ideia começou em 2003, o professor Paulo Moraes fez a sua dissertação de mestrado na USP e aí, nesse momento de orientar melhor os profissionais, surgiu essa ideia e a gente formou um super time e que findou nesse e-book que está disponível para download nas plataformas da escola. Que legal. E o que é a proteção respiratória? O que é também chamado sobre equipamentos de proteção respiratória? Proteção respiratória é o todo para que faça essa proteção das vias aéreas. Então, existem alguns equipamentos de proteção respiratória. Então, os equipamentos de proteção respiratória, o que está mais falando atualmente, é sobre a N95 e a PFF2, que são os respiradores que nós temos que utilizar no atendimento odontológico nesse momento de pandemia. Certo. E você podia explicar melhor o que é o recomendado para o cirurgião dentista nesse momento? Sim. Nesse momento, a gente tem que entender que todos os pacientes, eles têm potencial de serem pacientes transmissores do SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da COVID-19. Dessa forma, nós, profissionais de saúde, precisamos nos proteger e proteger a nossa equipe, utilizando os equipamentos de proteção individual, utilizando as barreiras de biossegurança, seguindo contextos de biossegurança importantes dentro do consultório, para que evite essa transmissibilidade, essa infecção cruzada. A máscara tradicional, ela também é considerada um equipamento de proteção respiratória? Não, não. Não é. Equipamento de proteção respiratória, ele tem que ser de 5 micrômetros. Então, a máscara, ela protege contra gotículas, perdigotos. Já o equipamento de proteção respiratória, a N95, por exemplo, ela é importante porque ela tem uma capacidade de filtração de aerossóis e até 95% de efetividade. E quais são os tipos de respiradores existentes? Então, nós temos de formatos diferentes, né? Em concha, nós temos em bico de pato, que são as mais tradicionais e a que a gente mais encontra no mercado. Mas isso também não influencia na sua capacidade de filtração. É só modelo de empresa, assim por diante. E a válvula, aquelas máscaras que tem válvula, elas também são indicadas para o cirurgião dentista? Digamos que o dentista esteja infectado e assintomático. Se ele exala o ar que ele respira, essa válvula vai, de certa forma, vai liberar o vírus no ambiente. Então, é contraindicado em ambiente odontológico ser utilizado esse equipamento com a válvula. No entanto, a gente sabe da escassez no momento desse material. E é melhor que se use esse respirador do que não use nada. Caso não tenha outra alternativa. Porque a máscara, ela não protege contra aerossol. É possível reaproveitar os respiradores em função dessa escassez? Isso tem sido também bastante discutido. O recomendado é que seja substituído a cada dia esse respirador. Só que, como a gente sabe da escassez, nesse momento, alguns órgãos têm recomendado, sim, a sua reutilização, mas seguindo alguns critérios importantes. Não pode umidificar, não pode molhar, não pode sujar. A sua capacidade filtrativa tem que estar eficiente. Ou seja, fica difícil de respirar com esse respirador. E também o tal do bom senso, que é isso é importante. Você pode dar alguma informação sobre a esterilização desse tipo de material? Bom, também alguns grupos de pesquisa, alguns órgãos, têm sugerido a esterilização desse equipamento. Nosso grupo de pesquisa, o que nós colocamos no e-book, nós não recomendamos a sua esterilização. Vários vídeos na internet, a gente tem visto de pessoas que colocam em máquina de fazer arroz, de estufa. Só que até agora a gente não sabe se isso pode interferir ou não na capacidade, na proteção dessas fibras tessiduais. Portanto, o que nós recomendamos é que tenha um equipamento, uma tupperware, um frasco, onde o respirador pode ser armazenado e ele tem que estar perfurado para que possa ventilar. Entendi. Mas o calor não é indicado, porque a gente não sabe se isso pode aumentar as fibras e comprometer a segurança do profissional. E o uso das face shields ou protetores faciais? O uso das face shields é um novo equipamento de proteção individual, talvez na rotina odontológica, e ele serve de fato para aumentar essa capacidade, essas barreiras de proteção. O próprio nome diz face shield, então ela é para face. Ela de forma alguma substitui o respirador, a máscara. O que a gente pode fazer para aumentar, complementando a sua pergunta anterior, aumentar a vida útil do respirador é usar uma máscara cirúrgica sobreposta ao respirador, que isso também é uma boa estratégia para aumentar a sua vida útil. Então, a face shield é muito boa, ela é muito importante para o nosso uso, porque como, principalmente na odontologia, onde se gera muito aerossol, nas ponteiras, nas pontas, na alta rotação, no ultrassom, na seringa tríplice, o dentista é muito exposto, muito mais do que outros profissionais, ao aerossol. Então, a face shield, ela serve para proteger o profissional contra esses aerossóis, essas gotículas que são geradas em relação à face. Mas tem que usar o respirador, o óculos de proteção, que é fundamental também. Não substitui, né? De forma alguma. É mais uma proteção. Perfeito. Maravilha. Professor Vitor, gostaria de agradecer demais e lembrá-los a todos aqui, que o professor Vitor, então, liderou aí um grupo de trabalho, né? Com professores e alunos, onde foi escrito esse e-book, né? O e-book, ele está disponível para baixar aqui no site da São Leopoldo Mandique. Foi traduzido para o espanhol, né? Ah, isso é super legal, né? Em conjunto com a Universidade Autônoma do Chile. Sim, sim. Parabéns por isso. Para nós, né? Então, já está aí traduzido para o espanhol, disponível para toda a América Latina, mostrando o sucesso e a importância dessa comunicação aí para os cirurgiões dentistas. Muito obrigado, parabéns. Se você gostou aí do nosso Mandicast, não se esqueça de apertar o sininho lá para se inscrever no nosso canal, no YouTube ou no Instagram, também vai estar disponível, as demais mídias. Claro, se você gostou, deixa o joinha lá para a gente e o curtir que nós gostamos também. Obrigado e parabéns, professor. Eu que agradeço. Até a próxima, professor Marcelo. Tchau, tchau.